Então, meu bom, você quer aprender a como curar a sua montaria, né? Não é utilizando o incenso. Ativa o sininho aí, dê o like, vê na parte de início aí todos os tutoriais que você precisa sobre esmalente. Pra você curar o seu inseto, você precisa de dar ele uma fruta, tá? E pra dar ele a fruta, é só você pegar aí a amora, no caso, aonde que eu tô aqui, olha, tá vendo aqui? Farm, que eu coloquei escrito aqui, ó. Você usa aqui o ancião como referência, ó, pro lado nordeste dele, pra cima ali, tem um grande farm de amoras, tá? Amora, no caso do louva-a-deus aqui, cada inseto vai gostar de uma fruta melhor. No caso do louva-a-deus, ele gosta mais de amora, tá? Então, você vem aqui, aperta contra e joga no chão pra ele, tá? Você vem atrair ele aqui, ó. Ele vai comer ela. E vai curar, tá vendo? É assim que faz pra curar a sua montaria, tá bom? Não tem como curar de cima dele. Você tem que sair dele, fazer um carenzinho ele assim, e colocar o... A fruta pra ele no chão, sacou? Você pode curar ele também com esses negócios verdes aqui, ó, tá vendo? Você pode curar ele com esses trem verdes também, tá? De inseto. E linfas também. Que é um outro negocinho verde. Também dá pra curar, tá? Qualquer coisa que é comestível, dá pra curar. Mas as frutas curam mais os insetos, tá bom? Tem que ver o passarinho e os outros, né? Que eu não sei. Mas pra curar a sua montaria é desse jeito. Tá bom? Ativa o sininho aí. Se inscreve. Vá na parte de links do canal pra você ver a nossa série de Isma Land aqui no canal. Valeu demais, meu bom.